Eu acho que eu já cumpri um ciclo de vida, quer dizer, eu fui um estrategista financeiro de banco, que eu fundei, depois ajudei a fazer várias empresas educacionais, e eu achava que eu não iria mais para o governo. Eu me lembro que uma vez o ministro Dornelis, logo na eleição direta, quando o Tancredo Neves ganhou a primeira eleição, não foi a primeira eleição direta, foi a primeira eleição indireta, 1984, 1985, ele nomeou o Dornelis, hoje deputado federal, era ministro da Fazenda, e o Dornelis pediu três nomes para o Mário Henrique Simons e três nomes para o Delfim Neto, e o meu nome era o único nome comum para o Banco Central. Então eu fui sondado para o Banco Central, e eu me lembro, na época o Mário Henrique Simons, o próprio Mário Henrique Simons, que tinha me dado uma força para fundar o banco, tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, eu fui a ele e perguntei, professor, o senhor me deu força para fundar um banco, aí agora um ano depois o senhor dá o meu nome para ir para o governo, estou sendo convidado para o governo e tal, ele falou, Paulo, você já tem independência financeira? Eu disse, não, então não vai agora não, eu dei o seu nome porque acho que você é um jovem competente e tal, você pode ajudar o país, mas não faça como nós brasileiros fazemos não, a gente vai cedinho para o governo, fica famoso e depois vai ganhar dinheiro em cima da fama que a gente conseguiu. Faça como os americanos, em vez de fazer experiências com o país para aprender e depois usar essa experiência para enriquecer, faça o contrário, os americanos primeiro fazem experiências pessoais, o primeiro terço da vida você estuda bastante, o segundo terço você adquire sua independência financeira e no final da sua vida, já mais velho, experiente, fez tudo que tinha para fazer, vai e sirva a nação. Então, quando esse candidato desistiu, eram liberais e conservadores de um lado, o socialismo do outro lado, ou social-democracia, que é uma forma leve de socialismo, mas é o social-democrata, é um socialista democrata. Eu achei que era uma obrigação, um governo que tinha sido devastador financeiramente, era uma obrigação ir lá e tentar consertar. Eu acabei indo e quando chegou o Covid, evidentemente, interrompeu os planos mais avançados que nós tínhamos, mas eu acho que pelo menos deu-se para perceber o vigor de uma economia quando ela usa as ferramentas de mercado. Então, controle de gastos, reduz os juros, o investimento privado, 900 bilhões de reais já encomendados em investimento para os próximos 10 anos, em energia, em transporte, em cabotagem, em concessões, privatizações. Isso já tem um pipeline aí de investimentos preparados para os próximos 10 anos. O Brasil já está no caminho da prosperidade. Agora, a pergunta é se nós vamos nos manter ou se nós vamos sair do caminho da prosperidade. Então, nesse sentido, a experiência foi, principalmente quando eu tenho agradecimento das pessoas, eu vejo que eu tinha o conhecimento para estar no lugar certo, na hora certa, infelizmente, muito difícil, mas as ferramentas funcionaram. Ao longo do curso, nós vamos ver. O crescimento econômico de longo prazo depende justamente da acumulação de fábricas, as instalações industriais, investimento em pesquisa, tecnologia, educação, reformas. Esse é o crescimento no longo prazo. Mas você tem as flutuações cíclicas. Por exemplo, um Covid, um choque desse, derruba o PIB. Aí você tem que tentar produzir elementos para uma recuperação cíclica, para você trazer o país de volta do fundo do poço, para voltar para a rota de trajetória. Então, essas coisas nós vamos discutir no curso. Daqui a pouquinho, eu vou querer aprofundar um pouco mais sobre macroeconomia e, de alguma forma, o portfolio management, para poder compreender um pouco mais da relação entre taxa de juros, câmbio, PIB, várias outras... Você falou um pouco da experiência minha, anterior. Ela, de certa forma, eu uso uma lanterna do conhecimento para ir fazendo esses deslocamentos. Está ligado o estado da economia, justamente, a esse desenvolvimento de várias empresas. Por exemplo, quando nós fundamos o Pactual, na verdade, aquilo não era um banco, aquilo era uma distribuidora, era uma DTVM. E aquilo era muito mais um hedge fund, porque o Brasil tinha uma volatilidade imensa. Imagina uma inflação sair com um plano mal sucedido, como for o plano cruzado. Uma inflação de um dígito, de repente, em 4, 5 anos, você vai para 5 mil por cento. Como é que você pode pensar em investimento de longo prazo ou em private equity num ambiente onde a inflação vai para 5 mil por cento? Você vai perder todos os seus recursos. Eu me lembro que, nessa época, eu conheci um grande financista americano que estava fazendo uma revolução financeira lá. E eu disse a ele, não, esse dinheiro não pode ir para um país completamente instável. Você vai perder todo o seu dinheiro. Agora, nessa mesma ocasião, nós trouxemos o George Soros ao Brasil. Eu fui a Nova York, tive uma conversa lá e trouxemos o dinheiro do George Soros para aplicar no Brasil. E multiplicamos o dinheiro por 3 ou 4, em um ano e meio ou dois. Quer dizer, por quê? Porque era um ambiente de alta volatilidade, era um acelerador de partículas. Então, se você acabou de aprender uma teoria lá fora, eficiente, de como é que funcionam os mercados, e você coloca no acelerador de partículas, a coisa acontece com uma velocidade incrível. Então, você fazia o movimento e aquilo virava dinheiro rapidamente, porque tinha um ambiente de alta volatilidade. Ou seja, era um mercado de traders. Compra, vende, compra, vende. Aí, depois, vai virando essa mesma instituição. À medida que o Brasil vai se estabilizando, você começa a esticar estratégias. Por exemplo, vamos supor com o câmbio. O câmbio você comprava, no momento que um plano vai dar errado, ele subia um pouco, você vendia. Aí, vai fazer um outro plano, dá impressão que vai dar certo, aí o câmbio descia de novo. Aí, você comprava outra vez, sabia que o plano ia dar errado, ele subia, você vendia. Então, era um mercado de especuladores, de traders. Aí, de repente, o país começa a se estabilizar com juros imensos, que foi o plano real, um plano muito bem concebido do ponto de vista monetário, um plano monetarista até os ossos, super bem concebido como plano monetário, mas sem dimensão fiscal, sem dimensão cambial. E, mais resultado, com juros bem altos. Então, ao invés de comprar e vender dólar, é muito mais interessante se você sair do mercado de trading e ir para um mercado de posições. Então, se você tomasse uma dívida em dólar, pagando dólar mais 2%, dólar mais 3% ao ano, e emprestando no Brasil a 70% ao ano, a 60% ao ano, 50%, 40%, nós ficamos uma década com juros de dois dígitos. Então, é uma estratégia de posicionamento, descasamento de moedas, vai ficando uma coisa um pouco diferente. Aí, quando a estabilização está consolidada, em vez de você estar num banco que faz essas operações um pouco mais sofisticadas, financeiras, você começa a levar o seu próprio banco para fazer os primeiros IPOs e abertura de capital, porque a bolsa começa a subir. E, quando o valor dos ativos existentes está bastante alto, o interessante é você virar uma fábrica de novas companhias, que é um private act. O private act é uma fábrica de empresas novas. Por exemplo, quando eu tinha a sua idade, o Brasil tinha 5 mil empresas listadas em bolsa. Hoje, ele tem 400, 500, no máximo. Quer dizer, o Brasil evoluiu, perdeu qualidade desse ponto de vista, mas o mercado ficou muito mais sofisticado, com penetração. É um mercado, hoje, muito mais profundo, mas tem poucos empreendedores realmente bem-sucedidos, reconhecidos por essa massa de investidores. Então, de um lado, tem um desenvolvimento do mercado financeiro forte, muitos jovens entrando nessas atividades, como gestão de recursos, consultoria de investimentos, tudo isso de um lado. E, do outro lado, cadê os empresários que podem fazer essas captações de recursos? Eles são abatidos num sistema econômico, onde só tem lugar para o pequenininho, invisível, que está embaixo do radar, que o governo não chega nele, ele está na economia informal, ou o gigante que já atravessou e vai a Brasília e conhece Brasília. O meio, esse meio que é o formador da grande classe média, que é o que dá potência, é o que permite democracia e mercados, um sistema social saudável, sólido, que é a democracia e mercados, isso aí nós ainda estamos em transição, nós não chegamos lá. Mas aí eu vou me deslocando, então, em direção ao Private Act. Então, você que tinha um hedge fund, começa a ir para um banco de investimento mais sofisticado, que começa a fazer os primeiros IPOs, as equipes de pesquisa, depois você chega ao Private Act, que já é um animal mais especializado na fabricação de novos, é realmente o que falta, são os coordenadores de recursos, você sabe disso, você montou uma empresa, você tem que pagar o aluguel, acender a luz, treinar uma opção de gente, contratar, fazer acordos, desenvolver produtos, isso é uma atividade, isso é a prosperidade, é uma opção de gente, é um, é o Câmara, é o outro analista de sistema, é o outro que é o de comunicação, é o cara do marketing, é a turma da luz, da produção, que montou a palco, a turma que faz o show, quer dizer, esse mundo de empreendedorismo, na hora que você começa a baixar os impostos, baixar os juros, abrir a economia, é uma riqueza extraordinária que começa a se revelar. E ao contrário, se tudo é controlado pelo governo, tudo é digerido, é proibido tudo, menos o que o governo permitir, é um mundo relativamente empobrecido, nós estamos em transição, nós não chegamos lá, porque curiosamente, a direita, que era um regime militar de 20 anos, e a esquerda, que foram esses últimos 30 anos, os dois tinham o mesmo fetiche, era o dirigismo econômico, os dois gostam de empresas estatais, os dois gostam de regras, de controle de preços, os dois gostam de tudo isso. Então nós estamos numa transição que ainda não terminou, em direção à democracia e mercado. Os três pontos positivos do momento, do cenário atual, eu diria, foram confirmações de teses que eu defendi nos últimos anos. Eu sempre disse que o Brasil tem uma democracia barulhenta, porém, robusta, ela está em transição. Então, essa barulheira toda, como eu disse antes, é o resultado da emergência, da revelação, do surgimento da centro-direita brasileira. Existem os conservadores, são muito importantes, pensam em família, pensam em valores, pensam em meritocracia, pensam em trabalho, produtividade, pensam em religião, pensam em Deus, pensam no país. Existe um trabalho clássico, do Max Weber, sociólogo, o capitalismo e a ética protestante. Então, o país anglo-saxões, que tiveram um desenvolvimento relativamente rápido do ponto de vista econômico, ele associava a ética do protestantismo. Cuida da sua família, trabalhe duro, faça bem aos outros, valores, princípios. Então, essa base, digamos assim, do conservadorismo, está na base do Partido Republicano-Americano, está na base dos conservadores na Inglaterra, está na base do democrata cristão, por exemplo, na Alemanha. Essa visão de mundo sempre foi muito produtiva, ela sempre foi muito construtiva socialmente. Ao contrário do marxismo, que baseado numa teoria do valor trabalho obsoleta, errada, acha que para alguém ganhar, outro tem que ser explorado, que é falso, é completamente falso. Quanto mais capital, nós vamos aprender isso, por exemplo, no curso, quanto maior a acumulação, o ritmo de acumulação de capital, por isso que eu queria fazer uma previdência com o regime de capitalização, ver quanto mais rápido o ritmo de acumulação de capital, muito maior a produtividade do trabalhador. O exemplo clássico, se você sozinho, se for um jardineiro, for trabalhar, você fica dois dias arrancando a grama com as mãos. Se botar um pouquinho de capital na sua mão, uma tesoura de cortar grama, você já faz um jardim em um dia. Se botar uma máquina de cortar grama, quer dizer, mais capital e tecnologia na sua mão, você faz três, quatro jardins num dia só e recebe um salário muito maior. Então, quanto maior a acumulação de capital, as inovações e tecnológicas, muito maior a produtividade do trabalhador e melhor o resultado. Então, não existe esse antagonismo entre empresa e trabalhador. É o contrário. A empresa é onde se reúne os talentos complementares, aumenta a produtividade de todo mundo e tem um resultado para todos. então, os países que perceberam isso e eu acho que essa é uma experiência positiva que o Brasil está vivendo é perceber a força do sistema econômico quando você deixa o sistema de preços, os empreendedores, os valores emergirem. Tudo isso é muito bom para um ambiente democrático arejado. Então, eu diria que o Brasil teve um grande despertar depois de 30 anos só de centro-esquerda centro-esquerda que é o saci perere que eu dizia pulava só numa perna nós estamos aprendendo a caminhar com as duas pernas mas estamos caminhando e caindo volta e meia tem uma gritaria sobe o tom tem excessos cometidos de um lado e de outro então isso não é bom os excessos tem que ser contidos mas o Brasil está aprendendo a caminhar com esse digamos espectro político muito mais amplo e muito mais na direção do caminho da prosperidade eu acho que entra uma economia fechada nós fechamos o Brasil nos últimos 30 anos uma economia aberta que é o que nós estamos querendo fizemos vários acordos comerciais a produtividade vai ser maior o crescimento vai ser maior os impostos mais baixos então o primeiro ponto positivo que eu digo é o Brasil continua segue nessa transição em direção a democracia e mercados tudo precisando de aperfeiçoamento como legenda